Beleza! Cheguei na academia, imagina um cachorro olhando uma máquina de frango girando. É a mesma sensação que eu tenho quando eu chego na academia, ela tá fechada, parceiro. Porra, mano! Aí é farda, Tito! Tá demorou. Daqui a pouco o personal aí, Wagner e Rosário, chega e a gente começa o nosso treino. Demorou? Quando eu vim no morão aí pra trás, eu vou ver se eu estivesse ligando o botão de caminhão. Demorou, então. Fechou. Agora vamos só aguardar aí o Wagner e o Rosário chegar pra gente iniciar aí o treino. Demorou a XP ali parada. Demorou esse shape aqui, velho. Esse shape aqui tá frango, hein? Tá frango o shape, hein, mano? Tá frango, hein? De Cristo!